Continuando no nosso especial de final de ano do programa Over Fashion para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Yara Balgarte, tudo bem Yara? Tudo bem Francisco, e você? Gostou do Tzili? Adorei, a coleção do Versace belíssima! Primeiro lugar, tu estás maravilhosa, da onde é esse modelo Yara? Ah, imagina, só podia ser do nosso querido Jane Versace, não é? A Yara é tida como uma das mulheres mais elegantes aqui em São Paulo, sempre um guarda-roupa linha Dermo, não é Yara? Muito obrigada, eu gosto de me vestir um pouquinho, como todas as mulheres, não é? E não é sempre com roupa de marca, não, sabia? Eu acho que a mulher elegante, ela não precisa ter grandes nomes da costura para ser uma mulher elegante, ela pode se vestir com qualquer tipo de roupa e ter um charme sempre especial. Valorizar um pouco os costureiros brasileiros, né? Aliás, eu acho que a nossa moda também é muito bonita, principalmente a moda de verão, né? Porque em inverno nós temos muito pouco aqui, agora vocês lá no sul já é diferente, não é? Eu acho que é uma coisa muito boa também esse evento de hoje à noite, porque mostra que nós aqui no Brasil não estamos muito atrasados em matéria de moda. Eu acabei de chegar a semana passada da Europa, onde assisti alguns desfiles também, assisti o desfile do Dior e do Valentino, e foi muito bonito. E a Janete está de parabéns, viu? Não fica devendo nada, nada para o pessoal lá de fora. Ainda bem que a Janete Bogossian deu esse privilégio para nós, né? Bom, Réveillon chegando, onde vai Yara Balgarte passar seu Réveillon? Ah, lá na minha casinha de Angra dos Reis, porque eu não abro mão daquela praia bonita que nós temos, daquele sol gostoso. Todos os anos eu costumo passar com a família. E Yara Balgarte, para encerrarmos, eu quero uma mensagem de Natal, de Ano Novo para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Pois não, eu desejo para todos vocês que este ano, mais uma vez, a vinda de Cristo à Terra possa iluminar o coração e a alma de todos vocês. Um grande beijo e um Feliz Natal. Adorei te rever, Yara. Obrigada.